Vieta 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 Exceto 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 Cinza 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 Multidão 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 Ciclo 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Respirar 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 Haja 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 Rápido 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 Provista 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 Dieta Dieta Sete 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 Cinza 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 Multidão Multidão Ciclo Ciclo Tremor de terra Tremor de terra Respirar Respirar Haja Haja Rápido Rápido Revista Revista Fim 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 Picante 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 Perderes 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 Aconselhar 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 Acreditam 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 Bonito 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 Experimentar 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 Serias 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 Parece Parece Fim Fim Picante Picante Perder Perder Aconselhar 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 Acreditam 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 Bonito Bonito Experimentar 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 Serias Serias Parece Parece Porcento Porcento Diamante 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 Temperatura 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 Mundo 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 Chuva 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 Assento 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 Em vez de Direção 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 Tambor 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 Clássico 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 Brilhante 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 Diamante Diamante Temperatura Temperatura Mundo Mundo Chuva Chuva Assento Assento Em vez de Em vez de Direção Direção Tambor Tambor Clássico Clássico Brilhante Brilhante Borda 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 Clima 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 Aumentar 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 Coração 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 Membro 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 Descobrir 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 Oceano Científico 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 Borda Borda Clima Clima Aumentar Aumentar Coração Coração Feio Feio Membro Membro Descobrir Descobrir Taxa Taxa Oceano Oceano Científico Científico Calma 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 Fundição 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 Alegre 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 Estilo 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 Estação 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 Impostar 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 Bandeira 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 Dirigir 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 Atual 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 Língua 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 Calma Calma Fundição Fundição Alegre 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 Estilo 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 Estação Estação Impostar 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 Bandeira 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 Dirigir Dirigir Atual 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 Língua 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 Sentido 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 Sra 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 Rota 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 Ávido 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 Inteligente 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 Fantasma 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 Já 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 Vonhaer 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 Banhaer Aeroporto 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 Fertil Sentido 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 Senhor Senhor Rota Rota Ávido 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 Inteligente 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 Fantasma Fantasma Já 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 Banheiro 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 Aeroporto 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 Fertil Fertil Portão 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 Culpa 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 Algum lugar Juiz 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 Dentro 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 Ovelha 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 Capacete 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 Liva 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 Biblioteca 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 Guia 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 Portão Portão Culpa Culpa Algum lugar Algum lugar Juiz Juiz Dentro Dentro Ovelha Capacete 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 Lida Lida Biblioteca Biblioteca Guia Guia Petinho 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 Paciente Grama 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 Energia 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 Mar 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 Formato 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 Trimestre 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 Túmulo 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Quadrinho 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 Energia. Mar. Mar. Formato. Formato. Trimestre. Trimestre. Túmulo. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Quadrinho. Quadrinho. Avenida. 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 Amizade. 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 Apreciar. 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 Do madeira. Do madeira. Do madeira. Do madeira. Acidente. 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 Toque. 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 Tráfego. Tráfego. Tráfego Tráfego Nervoso 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 Molhado 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 Envergonhado 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 Avenida Avenida Amizade Amizade Apreciar Apreciar Amizade 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 Tráfego Tráfego Nervoso 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 ApJen Cinzento 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 Piloto 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 Guerra 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 PASTAR 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 COMERTURA 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 COBERTURA SENIANTE 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 CARIDADE 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 CISNA 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 PREPOSITO 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 Terra 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 Cinzento Cinzento Piloto Piloto Guerra Guerra Pastar Pastar Cobertura Cobertura Senhante Senhante Caridade Caridade Cisne Cisne Propósito Propósito Terra Terra Rosa 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 Ocidental 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 Machucar 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 Mente 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 Presente 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 Retorna 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 Lixo 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 Rapidez 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 De repente De repente De repente De repente Rosa 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 Ocidental 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 Machucar Machucar Mente Lixo. Rapidez. Rapidez. Sobre. Sobre. De repente. De repente. Tratar. 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 Discurso. 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 Tijolo. 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 A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Objeto. 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 Cofé. 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 Certeira. 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 Carteira Apesar 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 Jato 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 Tratar Tratar Discurso Discurso Tijolo A qualquer momento A qualquer momento A floresta A floresta Objeto Objeto Café Café Carteira Carteira Apesar 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 Remo Estreor 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 Biscoito 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 Trem 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 Amavo 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 Amado Amado Avião 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 Desastre 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 Através da Através da Através da Através da Concurso 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 Tradicional 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 Remo Remo Exterior Exterior Biscoito Biscoito Trem Trem Amado Amado Avião Avião Desastre Desastre Através da Através da Concurso 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 Tradicional Tradicional Cortina 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 Cortátil 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 Difícil Artículo Difícil, difícil, difícil. Opinião, 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 opinião. Em vez, sugerir, 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 sugerir. No exterior, no exterior, no exterior. No exterior, asa. 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 Imenso. 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 Difícil. Difícil. Opinião. Opinião. Em vez. Em vez. Sugerir. Sugerir. No exterior. No exterior. Asa. Asa. Imenso. Imenso. Perdoar. Perdoar. Organização. 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 Abaixo. 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 Completo. 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 Unistidado. 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 Torre. 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 Pressione. 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 O. 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 Oriental. 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 Pesado. Pesado 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 Espero 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 Organização Organização Abaixo Abaixo Completo Completo Honestidade Honestidade Torre Torre Pressione Pressione O O Oriental Oriental Pesado Pesado Espero Espero Verifica 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 Produzir 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 Falhou 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 Espalho 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 Ferramenta 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 Droga 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 Destruir-se 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 Tempestade 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 Chão 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 Pipoca 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 Verifica 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 Produzir 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 Falhou 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 Espelho 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 Ferramenta Ferramenta Troca Troca Destruir-se Destruir-se Tempestade Tempestade Chão Pipoca Pipoca Tufon 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 Sul 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 Imperador 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Liberdade 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 Caro 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 Pedaria 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 Pedia Pedemo Pedia 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 Fresco Desajo 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 Telefone Telefone Sul Sul Imperador Imperador Ao longo Ao longo Liberdade Liberdade Caro Caro Padaria Padaria Desde há Desde há Fresco Fresco Desajo Desajo Tesouro 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 Partem 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 Rapidamente 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 Saltar 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 FACTO 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 MÚSICO 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 VENTILADOR 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 CERTAMENTE 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 MOVIMENTO 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 Tesouro Tesouro Partem Partem Rapidamente Rapidamente Saltar Saltar Tribunal Tribunal Facto Facto Músico Músico Ventilador Ventilador Certamente Certamente Movimento Movimento Potes 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 Mistério 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 Pared 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 Separado 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 Golpe Golpe Humano 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 Treinador 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 Sluitário 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 Lápis 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 Ciúmes 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 Pote 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 Mistério Mistério Pared 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 Separado Separado Golpe Golpe Humano 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 Treinador 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 Solitário Solitário Lápis 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 Ciúmes 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 Apertar 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 Relatório 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 Calendário 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 Piena 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 Estragar 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 Resultado 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 Realizar 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 Desaparecer 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 Corredor 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 Monstro 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 Apertar Apertar Relatório Relatório Calendário 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 Pena Pena Estragar Estragar Resultado 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 Realizar Realizar Desaparecer Desaparecer Corredor 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 Monstro Monstro Canguru 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 Nacional 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 Operação 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 Mordida 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 Dinheiro 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 Reunião 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 Distância 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 Sincer 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 Barco 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 Lixo 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 Canguru 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 Nacional Operação Operação Mordida Mordida Dinheiro 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 Reunião Reunião Distância 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 Sincere 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 Barco 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 Lixo 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 Conduzir 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 Prata 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 É É Troux Perceber 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 Cavalheiro 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Contagem 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 Local na rede internet 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 Rezo. 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 Conduzir. Conduzir. Prata. Prata. Incrível. Incrível. Truque. Truque. Perceber. Perceber. Cavalheiro. Período de férias. Período de férias. Contagem. Contagem. Local na rede internet. Internet. Local na rede internet. Rezo. Rezo. Crescimento. 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 Proteger. 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 Advogado. 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 Sujo. 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 geral. Estudio. Certificio. Estudio. Estudio. Poder 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 Escolher 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro. Crescimento. Crescimento. Proteger. Proteger. Advogado. Advogado. Sujo. Sujo. Geral. Geral. Estudiam. Estudiam. Poder. Poder. Escolher. Escolher. Colega de classe. Colega de classe. Com um ouro. Com um ouro. Impressionante. 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 Cuidado. 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 Causa. 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 Cintavo Enganação 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 Cavalo 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 Queimar 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 Condutor 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 Faço 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 Impressionante Impressionante Cuidado Cuidado Causa Causa Chateado Chateado Cintavo Cintavo Enganação 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 Cavalo 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 Queimar 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 Condutor 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 Podu Faço 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 Ve oatmeal Perfeito 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 NUVEM DIFERENSA 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 Esforço Média 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 Frango 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 Mentira 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 Metvo Metvo Mentira Metvo Metvo escritório 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 perfeito Perfeito. Nuvem. Nuvem. Diferença. Diferença. Cansado. Cansado. Esforço. Esforço. Média. Média. Frango. Frango. Mentira. Mentira. Metvon. Metvon. Escritório. Escritório. Inundar. 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 Sino. 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 Excelente. 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 Dificilmente. Dificilmente. Gelo. 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 Metade. 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 Continuar. 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 Inundar. Inundar. Sino. Sino. Empurrar. Excelente. 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 Longe. Longe. Assim sendo. Assim sendo. Dificilmente. 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 Gelo. Gelo. Metade. Metade. Continuar. 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 Instrutor. 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 Sinto-as, 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 enterrar, enterrar, enterrar. Sistema, sinto-as, 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 construtores, 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 construtores. Construtores, construtores, orar, 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 orar. Perfeito, perfeito, perfeito. Milha, 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 milha. Tipo, 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 tipo. Reciclar, 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 reciclar. Instrutores, construtores, construtores. Simples, simples. Entirrar, entirrar, sistema, sistema. Construtores, construtores, construtores. Orar, orar. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Milha, milha, milha. Tipo, tipo, tipo. Reciclar, reciclar. Reciclar. A medida. A medida. A medida. A medida. Convite. 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 Belgar 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 Gordura 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 Cruz 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Explicar 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 Sensato 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 Curso 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 Futuro 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 A Medida Convite 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 Pagar Pagar Gordura 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 Explicar Sensato Sensato Curso Curso Futuro Futuro Tecnologia 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 Futebol 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 Limora 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 Sempre 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 Século 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 Fada 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 Século 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 Preencher 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 Alma 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 Tornar Tornar-se 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 Futebol. Limora. Limora. Sempre. Sempre. Século. Século. Fada. Fada. Cérebro. Cérebro. Preencher. Preencher. Alma. Alma. Tornar-se. Tornar-se. Importam. 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 Adormecido. 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 Pacífico. 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 Pacífico Batida 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 Pia 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 Custo 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 Cintilação 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 Teatro 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 TODO COMUNICAÇÃO 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 IMPORTAM IMPORTAM ADURMECIDO ADURMECIDO PACÍFICO BATIDA BATIDA PIA CUSTO CUSTO CINTILAÇÃO TEATRO 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 TODO TODO COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO VENCIMENTO 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 NEM 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 Fonte 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 Aguarde 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 Largo 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 Especial 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 Sinto 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 Vento 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 Bateria 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 Poucos 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 Vencimento Vencimento Nem Nem Fonte Fonte Aguarde Aguarde Largo Largo Especial Especial Cinto Cinto Vento Vento Bateria Bateria Poucos Poucos Chocar 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 Entrar em erupção 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 Ganhar 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 Experiência 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 Cartão-Pestal 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 Greve 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 Nível 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 Verdadeiramente 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 Chantar 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 Chocar Chocar Entrar em erupção Entrar em erupção Vós Vós Ganhar 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 Experiência Experiência Cartão-Pestal 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 Greve 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 verdadeiramente chantar chantar abaixar 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 sorte 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 valioso 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 ainda 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 muerva 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 Conto Roubar 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 Uivo 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 Cultura 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 Maravilha 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 Abaixar Abaixar Sorte Sorte Valioso Valioso Ainda Ainda Mueva Mueva Conto 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 Roubar 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 Uivo Uivo Cultura Cultura Maravilha Maravilha Salve 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 Escova 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 Independência 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 Estátua 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 Poluir-se 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 Permitir-se 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 Permitir Antigo 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 Prisão 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 Lento 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 Arma de fogo 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 Salve Salve Escova Escova Independência Independência Estátua Estátua Poluir-se 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 Permitir-se 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 Antigo Antigo Prisão 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 Lento 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Conquistar 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 Capitão 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 Área 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Cumprimentar 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 Honesto 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 Enquanto 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 Entre 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 Costa 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 Silêncio 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 Conquistar Conquistar Capitão Capitão Área Área Lugar algum Lugar algum Cumprimentar Honesto Honesto Enquanto Enquanto Entre Costa Costa Silêncio Silêncio Decidir 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 Coro 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 Simaira 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 Rocha 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 Milhão 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 Pavimentar 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 Charlatão 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 Dimit 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 Limit Decidir 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 Kilómetro Kilómetro Coro Coro Cimeira Cimeira Ciaira Ciaira Rocha Rocha Milhão 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 Pavimentar 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 Charlatão 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 Limit Limit Início 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 Agradável 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 voares 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 norte 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 suponha 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 val 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 titul 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 linja 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 дов Agradável Agradável Voar Voar Norte Norte Suponha Suponha Vale Vale Título Título Atraso Atraso Linha Linha Lábra-o Lábra-o Deus 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 Visão 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 Personalizadas 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 Estrangeiro Estrangeiro-me Pintura Asar Subir Desolado 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 Além de Além de Além de Além de Recusar 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 Deus Deus Visão 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 Personalizadas Personalizadas Estrangeiro Estrangeiro Pintura Pintura Assar Assar Subir 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 Desolado 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 Além de Além de Além de Recusar 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 Evita Frase 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 Efeito Vidro 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 Problema 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 Pirâmide 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 Ficção 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 Castanho 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 Máquina 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 Sabedoria 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 Evita 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 Frase Frase Efeito Efeito Vidro 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 Problema Problema Pirâmide 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 Ficção 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 Castanho Castanho Máquina Máquina Sabedoria 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 Pato 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 Proprietário 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 Cadeia 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 COMPROMISSO DEFICIENTE 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 SEGUEM 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 COMPROMISSO 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 VASU 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 MENOS 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 PATO 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 PROPRIATÁRIO PROPRIATÁRIO CADEIA 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 MERGULHO 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 COMPROMISSO 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 DEFICIENTE 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 SEGUEM SEGUEM COLEITA 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 VAXO VACO VACO meno menos menos